Quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você e encoste a faca à sua própria garganta, se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla, elas criam asas e voam como águias pelo céu. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz, coma e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara e assim a livrará da sepultura. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne. Pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Ouça o seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que o deu à luz. Meu filho, dê-me o seu coração. Mantenha os seus olhos em meus caminhos. Pois a prostituta é uma cova profunda, e a mulher pervertida é um poço estreito. Como o assaltante, ela fica de tocaia. E multiplica entre os homens os infiéis. De quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas? De quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho, quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas, e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. E dirá, espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Bateram em mim, mas nem percebi.